Então vamos lá, rodando, roda! Então, um, dois, três e... Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui com o Happy Wheels da galera E, mano, eu tô rodando ali feito o peão do baú, né? E, galera, lembrando, aqui embaixo tem uma playlist de jogos diferentes aqui no canal Pra você conhecer o Mano Popó que tá a sua forma mais maluca, né? Se é que você me entende E, galera, se você gosta do Mano Popó aqui do canal, ó, já deixa aquele like aqui no vídeo E vamos lá, mano Se eu tiver falado um pouco alto é porque eu tô com esse fone aqui, ele tampa os ouvidos E vamos lá, rodando Ó, eu tenho que acertar o bagulho Pera, é aqui, é aqui, vai Vai! Não passei? Não sei Vai, aqui, ó, ó, ó Oh, my God, não! My cintura, pra não falar outra coisa Vamos, roda, roda de novo Ai, papai, não! Que loucura Olha lá, olha lá Agora vamos aqui, ó Galera, lembrando que eu tô jogando as telas mais votadas dessa semana, tá certo? Ai, filhão! Uh, 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 uh Ai! Aí, aqui, ó, agora médio Médio, filhão Filhão, aí, filhão, agora vai Filhão, vou, vou, vou bater em você de cabeça Vai! Boa, filhão! Aqui, ó Vai, filhão O nosso truque é aceitar você de cabeça, vai Vai, filhão, a cabeça do filhão é de ferro Vai, filhão, ai Oh, não Filhão, de cabeça, vai Vai, filhão, isso, filhão, eita Aqui Aqui, quebra, isso Aê, quebrou Eu quero que o filhão chegue na parte mais resistente Que ele vai quebrar com a cabeça Aqui Ai, filhão ficou, não Ai, filhão Então tá, filhão, vou passar por você Papai, aqui, ó Agora, o hard, galera Filhão, é com você, vai Toma a distância Toma a distância Que loucura Vai, filhão, segura Vai Ai Papai, papai tá passando aí, ó Papai, quebra vidro, vai Passa a Marilene, cadê a Marilene, ajuda Sexy Fala aí, papai bonito, vai, vai Ai, ai Aê, aê Vai, filhão Agora vai, papai Extreme Ah, Venom Aqui, ó Vem, vem, vem Opa, 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 opa Agora acelera Acelera aqui agora Acelera aqui agora Vai Galera, dá pra passar Mano, vamos com tudo Vamos com tudo Filhão, fica aí Agora vai 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 Eita, Marilene Calma que eu vou passar Calma que é questão de honra, galera Calma que... Opa Segura, segura Segura o pirulito Vai, vai, vai O coração ficou no chão Agora, ó No grau No grau, sem as mãos Aê Mano, agora é easy É easy, galera É isso Aqui, ó Aê, passei? Tô passando, tô passando Aê, ó Vou passar, galera Aê Calma que a gente vai passar Aê, ó Mano, tamo indo Tamo indo, tamo indo Aê 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 Mano, ainda dá pra ir Aê, ainda dá pra ir Vai, 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 vai Vai, vai Giroflex Uh Ai, da bunda Galera, cá estamos aqui Com o jogo Joga bolinha Vai, aqui, ó Ó Ganhei três bolas Aê Ó, ó, ó Ali, 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 ali Uou Uou Just Bravo Não Ai, ai Papai De novo Aqui, aqui, aqui Gê, gê, gê Gê, gê, gê Ganharam, titiques Impossible Impossible é com nós, galera Impossible é com nós, vai Aqui, ó Ó Vai, palmirinha Vai Vai, palmirinha Vai, palmirinha Vai, palmirinha Vai, palmirinha Ai, não Ah, peguei a esqueminha Ó, mano Tem que Aí, ó Agora eu tô Agora eu tô Não, não, não Não ganhei Vai, 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 vai Sem as mãos Sem as mãos Sem as mãos Não, não Não Vai, vai, vai Vai Ai, ai, ai Agora vai Agora vai Agora vai Vai Pensamento positivo 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 Ai, Victor Papai Vai Vamos lá, galera Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Ai, ai, ai Opa Desce 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 Aqui Desce Escorrega 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 Isso Tô escorregando Olha lá o sorrisinho Ai, não Filhão Tá na frente Vai, filhão Aqui, papai Eita Ali, gira Flip Cai de bunda De cabeça De bunda Papai Chegou, mano Então, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Happy Wheels Se vocês gostaram Não esqueça de apoiar com o seu like Mano Então, é isso Beijos pra eles Histórias de ovos Peraí Ô, gordão Você quer aparecer? Aqui, ó Eu sou muito lindo Eu sou muito lindo Aqui, ó Aqui, aqui, aqui Olha lá, olha lá Ah, tá lindo Então, é isso, galera Um forte abraço do Moro Pó Falou Falou